Rapaziada, olha como é que o céu está um espetáculo, coisa linda de ver. Estou aqui, em frente ao estádio aqui, estádio do América. Esse é o Juliette Coutinho, aqui em Mesquita. E parando aqui em frente a esse estádio, eu já estive aqui assistindo partida aqui duas vezes. E sempre que eu passo próximo a um estádio de futebol, eu sinto uma alegria e ao mesmo tempo uma dor, posso falar assim, em não poder estar mais nos gramados. Que isso, motoboy? Que isso, motoboy? Tu andava nos gramados? Sim, sim. Para quem não sabe, eu joguei muito. Joguei muito. No campo do 15, tem uma rapaziada aí, durante 12 anos eu fiz parte da equipe, dos amigos no campo do 15. Na Bahia também fiz parte de uns dois times lá, o 14 Futebol Clube, a qual depois o seu Claudião ficou responsável por esse time, que foi fundado na base. Comigo, Lã, Tina, Adriano, Marcelo, Danilo, Anderson, que hoje está em Brasília, Danilo, que está aí na Bahia, em Pirá. O Alain, que está hoje no interior de São Paulo. Tem o Wagner também, o Tina, que também está em São Paulo. E o Lê também, Lê, que também está aí em São Paulo. Então, fiz parte de uma base legal, o 14 Futebol Clube, aí na cidade de Iaçu, interior da Bahia. E chegando aqui no estado do Rio de Janeiro, participava aqui de um, no clube do 15 aqui. Uma equipe que todos os domingos a gente tinha esse jogo, saia para jogar fora. Jogamos aí em várias outras cidades, jogamos em vários bairros do Rio de Janeiro. E um dos jogos mais marcantes foi na Fiocruz, também um jogo top. E devido à profissão aqui, tomei uns três tombos. E o último tombo agora eu tive fratura no Femo, aqui próximo ao joelho, e na cabeça do Femo, aqui próximo ao quadrilho. E como eu coloquei a platina e os parafusos, esse daqui da cabeça do Femo, eu sinto incômodo. Não sei se é porque está recente ainda, dois anos, né, do procedimento que eu fiz. Mas até o osso começar a se entender com os parafusos, eu vou sentir esses incômodos. Então, para eu fazer alguns movimentos, eu ainda sinto esse incômodo. Então, para eu jogar, entendeu, futebol, eu posso estar me comprometendo muito. Porque se no futebol, sem querer, tem aquele contato físico, e o cara sem querer dar aquela cutucadinha, uma joelhadinha, aqui no local, eu posso me prejudicar um pouquinho mais, precisar mexer de novo, fazer uma outra cirurgia, e ter que parar a minha atividade, né, que é o trabalho, simplesmente por causa de uma diversão que eu poderia ter evitado. Então, eu preferi evitar os gramados, né, aí, ó, aqui, ó, preferi evitar o futebol, que é prazeroso, é bom, mas eu sempre vou à beira do campo, vou à beira dos estádios, ver os amigos jogar. Mas eu mesmo abandonei, ontem mesmo eu estava arrumando lá a sapateira, peguei a chuteira, dei aquela analisada na chuteira, coloquei no pé, mas falei bem assim, olha, não vai pôr de gramado comigo mais não, mas você ainda vai jogar. Então, é, domingo vou estar indo ao campo, onde que eu jogava futebol, e ceder à chuteira o material que eu jogava pra um amigo, lá do, 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 do campo, onde que eu participava. Então, é material usado? Sim, que eu jogava. Mas, ou seja, vai ter algum amigo que calça o mesmo número que eu, e vai ser abençoado com a chuteira do claque. Não é a chuteira do Messi, do Neymar, do, do Cristiano Ronaldo, vou falar assim, do Robinho, do Diego, do Cacá, do Adriano Imperador, entendeu, do Gabigol, mas é a chuteira do Baianinho. Então, algum amigo aí, que faz parte aí do, do 15, joga aí no campo do 15 aí em Nova Iguaçu, Carmaria, no domingo, vai ser presenteado com material que eu entendo que eu não vou estar usando mais. Então, passando aqui perto desse estádio aqui, trouxe essa lembrança boa, que me traz alegria, e ao mesmo tempo, devido à profissão, algumas lesões que você acaba sofrendo no decorrer da profissão, me traz um pouco de tristeza. Ah, mas por que tu não para de moto? Não, está no sangue, está na raiz. Valeu? E aí sai anjo do asfalto do Rio de Janeiro, um pouquinho dos acontecimentos do dia a dia. Valeu esse vídeo aí, vai subir para o canal, se gostou, se inscreve lá, deixa o joinha, e vamos que vamos. Valeu? Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Fique em paz e um excelente.